Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, vocês já sabem, antes de mais, deixem já aí o vosso like, comentei muito, partilhei muito. E pessoal, vocês aí pelo título já devem estar a suspeitar do que é que se está aí a passar. É uma novidade para vocês, uma coisa que eu também não estava à espera para já, mas eu decidi e tive a oportunidade e é melhor agora. Como vocês veem aí pelo título, pessoal, eu vou vender o meu Golf 7 GTI ou já está vendido. Pessoal, eu gosto bastante deste carro e para mim, no valor, com a sinceridade máxima da minha carteira, este é um dos melhores carrinhos que eu pude comprar na minha altura, porque eu comprei o carro. Na minha altura, foi o melhor carrinho que eu podia comprar. E então, eu já tenho este carro há dois anos e tal, e estou a fazer conteúdo para o YouTube, desde que comprei este carro, os meus outros... Eu, antes de ter um Golf 7 GTI, tinha um Leon PD, uma coisa normal. E pronto, pessoal, tive a oportunidade de importar este Golf 7. Eu queria ter um Golf 7 GTI. Aliás, antes de ter o meu Golf 7 GTI, até andei à procura de Honda Civic FK2. Eram os carros que eu andava à procura. Depois, vi um Golf 7 GTI, porque andei num de um amigo meu à pendura e gostei, um normal. E depois descobri que havia uma versão Club Sport. Pessoal, eu sei que, muito pessoal, quando eu comprei o meu, não conhecia Club Sport. E começaram a conhecer agora, quando eu importei o meu. Mas, pronto, pessoal, eu já vos vou aqui também... Vou parar aí o carro, vou vos mostrar umas coisas aqui no carro. Vamos filmar fora do carro. E vou vos explicar se o carro já está vendido, se não está, e o que é que eu vou fazer aqui. Fica aí. Pessoal, antes de mais, vocês já sabem, se forem comprar um carro novo, ou para saberem um relatório completo do vosso carro atual, têm 20% de desconto na CarVertical. Usando o meu código DD20. Pessoal, vocês já sabem, na CarVertical, vocês conseguem saber o relatório completo do vosso carro, se o carro já teve algum acidente, problemas jurídicos, ou algum dano. A gente pode ver aí, por este relatório que está a aparecer agora na vossa tela, pessoal, este carro já teve um grande acidente, e vocês já sabem que estes danos, que são bastante visíveis, é um carro que já não vai voltar ao normal, mesmo depois de ser reparado. para não vos acontecer isso, já sabem, CarVertical, usarem o meu código de desconto DD20, e fiquem bem. Vou dar aqui um tiro com a máquina, que é sempre bom. Controlação, não desligou bem. Controlação, não desligou bem. Mano, é muito a louco para dizer isto. Vou deixar saudável. Isto tem um cenário, esquece-me. Isto é meu único, não vale a pena. E pronto, saímos aqui um bocado do carro. Epá, para mim, pessoal, este carro tem uma spec única, que quando eu andei à procura de um Club Sport, foi muito difícil arranjar, pessoal, muito difícil. Eu tenho visto estes carros na Alemanha. Com menos extras, não interessa. Já estão bastante caros. Está a ficar uma peça única, um Club Sport, um Golf 7 GTI Club Sport. Toda a gente sabe que acompanha aí o canal. Sabem que material é que este carro tem. Este carro, a última alteração que a gente fez, fez 470 cavalos, mas, fazendo só mais pressão, o carro consegue fazer mais de 500 cavalos. Só que eu não quis fazer, porque a gente já sabe que fazendo mais de 500 cavalos neste carro, a fiabilidade fica mais reduzida. Não quer dizer que o carro partisse, mas a fiabilidade é mais reduzida e eu não quero ter gastos desnecessários no carro. Para mim, o carro ter 470 ou ter 510, para mim é igual. Para o que eu vou andar e para o que eu gosto, eu gostei desta última preparação que fizemos e quero agradecer aí à DFC Turbos e também à Tech Dynamics que me afinou o carro. Porque, graças a eles, foi que conseguimos fazer a última alteração para o carro fazer 470 cavalos. Anteriormente, o carro tinha 400. Pessoal, o carro está novo, principalmente quando eu o comprei, carro sempre de garagem. O carro já fez alguns quilómetros. Eu uso o carro diariamente, para ir para o trabalho, para vir, de férias. Nunca foi um carro que eu disse, ah, não, o carro está há um mês sem andar. Não, o carro anda. Não faz muitos quilómetros diariamente, diariamente faz 4, 5 quilómetros, mas, pessoal, ando com o carro diariamente. E pronto, pessoal, o que vocês queriam mesmo saber, eu ainda não tenho comprador para o carro, porque também nunca o anunciei. Vou o anunciar agora, está aí na descrição. Vou anunciá-lo aí nas plataformas e muito provavelmente vou vendê-lo. Eu sei que não é um carro fácil de vender, pessoal, por causa que é um carro caro. E, pessoal, deixem-se de me mandar mensagens a comprarem o carro com ordenados mínimos, essas coisas. Sabem que isso é impossível comprar este carro a crédito assim. Como vocês sabem, eu faço conteúdo para as redes sociais. E fazendo conteúdo para as redes sociais, este carro, claro, tem mais potencial para a gente fazer mais um projetinho, mas seria forjar o motor. Seria forjar para fazer mais de 550 cavalos, isso, teríamos que forjar o motor. É uma coisa que eu, para mim, esse dinheiro, já não, para mim, não se justifica eu estar a forjar o motor, pessoal. Não se justifica. E o conteúdo, quando eu comprei o meu Golf, não se via muitos, pessoal. Agora, a gente vê que o que a maioria é Golfs. Eu sei que vê-se muitos, pessoal. É bom. É bom. Para mim, o melhor carro da atualidade, se calhar até hoje, 20 e tal, 30 mil euros, 30 e tal mil euros, está aqui, pessoal. É um carro que anda bem, não consome nada de mais. É um carro bonito, bonito. Não passa despercebido, mesmo tendo esta cor escura. Eu, para mim, se tivesse comprado, eu gostava de ter um assim, branco ou vermelho, mas foi esta cor. E, pessoal, este carro não precisa mais da apresentação. Toda a gente conhece este carro. Eu vou ter muita pena no dia que eu vender, porque uma vez já fiz um vídeo a metê-lo à venda já há um ano e tal, que depois não quis vender, por causa que pensei em fazer este tipo de preparação que fiz ultimamente. E, um dia, já tinha comprado o próprio carro. Pronto. E, acho que no dia que eu meto o carro à venda, eu vou vendê-lo, mas no dia que eu vendê-lo mesmo, vai ser um carro que me custa muito. Foi com este carro que eu consegui fazer todo o meu conteúdo do YouTube, mas agora está na altura de eu vendê-lo e comprar outra coisa melhor. Pessoal, eu vou comprar uma coisa melhor do que esta, pelo menos para mim. E, também, vendendo este carro, vou ter mais possibilidades de fazer outros tipos de conteúdos com outros carros. Também o meu XGC, brevemente, também vai estar para venda. Vou renovar um bocado o conteúdo. Vou trazer uns projetosinhos diferentes. e, pessoal, é isso. Custa-me uma beca falar sobre vender o carro. É um carro que eu gosto muito. Para mim, se eu não fosse criador de conteúdos, não o ia vender, pessoal. Para mim, está bom. Adoro o carro. Não há nada que eu não goste do carro. O carro tem performance espetacular. Tudo no carro é bom. Não tenho nada a dizer do carro. A única coisa é o carro ser de três portas. Quando tem alguém lá dentro, é um pouco mais complicado, mas todas as pessoas têm de carro de três portas. Já sabe como é que é. De resto, o carro está novo. Como eu o comprei, está aí tudo na descrição. Não tenho mais nada a fazer. E fiquem bem.